Música Salve rapaziada, seja bem vinda a mais um vídeo da família criativa e de Caraguatatuba, hein rapaziada Música É rapaziada, agride mesmo galera, olha que coisa hein, sabia não Rapaziada, eu acho que eu acertei viu galera, acho que eu vou só colar agora o isopor eu acho que acertei, pra gente começar a lixar vamos colar que no lixamento a gente vai ter uma noção ficou bom, tirou bem o caroço show hein rapaziada, show vamos colar ele aqui agora tirar essas colas aqui essa aqui é a cola Atenas, que ficou em cima a proteção cara, que interessante que interessante nem imaginava que ele comiu o isopor por isso que meu tio falou que o dele comiu lá e eu desacreditei nele olha só rapaziada, muito legal cara, muito legal trabalhar com esses produtos aqui muito bom agora a gente vai ter que dar um capricho hein aqui Olá bem colado aqui para não botar para aturar não pegou bem um pedaço que não tem que colar uns pedaço era rapaziada não tem que ir usando da cabeça fazer um negócio bem feito pegar os alfinetes ali rapaziada rapaziada esse é o segredo do fazer ó tá alfinete aí da patroa vai lá pega da sua mãe da sua avó da sua tia lá os alfinetes ó e chega lá e fala e aí tia peça para mim rapidinho alfinete aí tia você pega e já era igual eu faço com a patroa foi só o sustinho cadê meu alfinete eu o Hermes Hermes cadê o alfinete tá tudo grudado no carro fica bravo hein rapaziada aqui já era deixar secar lá depois modelar de novo na deixa o próximo vídeo daqui rapaziada vamos embora para fazer sabe o que ó vambora fibra essa traseira aqui ó e bora fibra ela ó e aí aqui né vamos caprichar mais ainda hein nós já aprendemos como fazer as fibra agora hein vamos embora mora rapaziada não se esqueça ó vamos cortar as fibra nossa pedaceira para nós ir botando em cima ó botando para modelar não se esqueça porque depois que depois que fez a resina não adianta ficar desesperado não tá endurecendo tá endurecendo vou perder resina ó Jesus não adianta aí não adianta não o negócio é fazer certo e eu já fiz aí ó fiz a resina resina ficou aqui ó do lado e eu cortando aí eu cortando tudo feliz demorando para cortar daqui a pouco quando eu fui pegar o pincel foi assim ó levantou o copo junto foi nossa endureceu cara viu como que é rapaziada então sempre tem que ter alguém para te ajudar eu tô dando essa força aí já me lasquei para vocês não se lascar em ó o sofrimento nosso para para adquirir um resultado desse faz desmancha arruma e vamos chegando para vocês ver quanto tempo que eu tô lutando com essa traseira para deixar ela perfeita e se fosse outro ele já fechava o caixote aqui ó dava massa acabou mas não ó né caprichamos nos friso fizemos o aerofone fizemos suporte de mão apoio de braço ali ó não deixamos aquele quadradão feio por isso que demora um pouco rapaziada para sair um negócio legal então vamos lá vamos preparar vem comigo vem vem comigo vamos preparar essa fibra aí ó pode já cortei o pote a bagunça aqui rapaziada que eu tava mexendo hoje cedo em outro outra gambiarra vamos ver se não acha aqui rapaziada ele falou para mim assim ó dois dedinho ó dois dedinho de resina dois dedinho e no pote de garrafa de dois litros e eu acho que é muito viu para mim trabalhar lá em acho que é muita fibra vou colocar um dedo e menos gota em muita fibra ó tirar uma metade achei muito aqui galera esses dois dedos para mim fazer só o aerofone galera fazer um dedo um dedo um dedo de resina 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 para fibra fibra 12 gotas 12 gotas 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12 12 ó você vê quantos que eu tinha colocado galera 50 a diferença eu pensava que quanto mais bota mais seca rápido né olha a cabeça como que pode aí ele falou não 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 isso aqui é três horinhas tem que tá seco falei nossa tudo errado errado aqui olha aqui a galera vamos ver se dá algum riscado aqui ó se não fosse passar em cima direto direto olha lá por isso dá importância de passar por isso a importância de passar antes a cola cascola umas duas três de mão porque ali ele vai ficar um pouco impermeabilizado né por isso que na hora que jogar resina não vai comer olha lá o buraco que já ficou aqui ó olha borbulhando o isopor ó galera olha doideira olha aí olha o isopor já comeu o isopor comeu ó meu primeiro aí o ano agora bora bora ó quê Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal